Presidente da República, o seu secretário-geral Fretilin, labelo preocupa a política de reconciliação, chefe estadunidiano. Presidente da República, José Ramazorta, a todo assunto relaciona o secretário-geral Fretilin, Maria Alcatir, que questiona o modelo político de reconciliação timor-leste. O seu secretário-geral Fretilin, o seu secretário-geral Fretilin preocupa o serviço, chefe estadunidiano, mas o problema é o partido Fretilin, e o voto estão em lei e a eleição tem no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. O secretário-geral Fretilin tem problemas de Fretilin, não é o que é que a eleição tem no Rio de Janeiro, mas o Fretilin tem no Rio de Janeiro. Qualquer dia, o Fretilin tem no Rio de Janeiro, o secretário-geral Fretilin tem no Rio de Janeiro, e o seu secretário-geral Fretilin tem no Rio de Janeiro. É o que preocupa o presidente da República. O presidente da República tem no Rio de Janeiro, de saúde diagnóstico, o mandato diagnóstico, o mundo reconhece, o povo, o que vive, o povo afogna, reconhece, é contente, a embaixada é contente, o presidente da República mandato. Além de uma sobrevivente bala, o russo presidente da república, a inícia política de reconciliação para a autonomia da Síria e o Timor Ocidental precisa envolver uma sobrevivente da Síria. No ano passado, durante o ano passado, o governo da Síria e da Síria não conseguiu o serviço de Síria e não conseguiu o resultado. O governo da Síria e da Síria e da Síria e da Síria e da Síria. E tal processo não tinha a ira e não falaram. A ala tinha a ira e não falaram. A política de reconciliação para a autonomia da Síria e do Timor Ocidental não se lembrou a inícia, o russo Ramazorda retampou no contra o russo secretário-geral Fretilin, não sobrevivente bala, equipa cobertura, GMN.